Ele gostaria que você falasse sobre a diferença entre ressurreição e reencarnação. Porque eu tenho na família, diz o nosso internauta, uma adventista que não aceita reencarnação. Bom, a ressurreição é o fenômeno através do qual o mesmo corpo, depois de morto, voltará a viver. Então, eu estou nesse corpo físico, esse corpo físico vai morrer. Uma vez morto e já sepultado, vida orgânica terminada, a ressurreição diz, esse corpo, ele ressurge, e nós, então, voltamos a ter vida física nesse corpo. Existem alguns religiosos que tratam a questão da ressurreição e dizem, não, não é esse corpo de carne aqui que vai ressuscitar, mas é um outro corpo, um corpo glorioso que vai ressuscitar. Tanto faz. Se é o corpo de carne, como se previa no passado, como se acreditava que fosse, ou essa versão um pouco mais moderna, e fugindo um pouco da questão biológica, de um corpo já desfeito se reagregar para voltar, que seria o retorno de um corpo à vida física, isso seria a ressurreição. E os ressurreicionistas, eles estão muito associados à ideia de que no final dos tempos, quando Jesus aparecer, então, os corpos voltarão à vida. Não necessariamente, segundo essa tese, o corpo físico, 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 mas o Espírito vai sair do túmulo, vestido de um corpo, para ser, então, julgado. Ressurreição. A ressurreição, a reencarnação, ela é uma outra proposta. A encarnação é a ideia na qual o Espírito volta a habitar um novo corpo, que se forma dentro de um novo útero, de uma outra mãe. É um recomeço de história completamente diferente, em que esse corpo novo, nada tem a ver com o corpo anterior, nem é corpo glorioso, nem nada. É um novo corpo físico do qual o Espírito se conecta. A reencarnação justificaria as desigualdades sociais, as diferenças entre as criaturas humanas, o processo de inteligência diferente, a morte dos prematuras, e o sentido e o propósito da própria vida. Mas já que você está falando aí que você tem um companheiro na sua família que tem uma visão diferente, eu acho que a gente poderia perguntar para quem escreveu o livro. Ele certamente deve estar preocupado com aquilo que os judeus escreveram. Então, não adianta a gente pegar um texto em português e ficar discutindo, não, a reencarnação, não, a ressurreição. Eu acho que o interessante seria perguntar para um judeu. Perguntar para o Rabino, Rabino, o seu texto, ele tem reencarnação ou não? Eu acho que é complicado você pegar um texto, traduzir e dizer, não, a minha tradução está certa, o teu original está errado. É complicado, porque o dono do texto é que tem que dizer se é ou não. E se nós perguntarmos para o Rabino, o que ele vai dizer? Ah, o que ele vai dizer? O Rabino vai falar de um conceito chamado Gilgulin Nechamot, que se chama o retorno das almas, onde nesse tipo de conceito está a ideia da reencarnação. A palavra reencarnação não vai aparecer na Bíblia, porque ela foi criada por Allan Kardec em 1857 para designar esse fenômeno do retorno dos Espíritos à vida corporal. No passado, a ideia existia, mas com outro nome. Krishna chamava de os renascimentos. E os gregos chamavam de palingenesia. Mas reencarnação, ela só vai aparecer na obra O Livro dos Espíritos. E no ano seguinte, em 1858, o dicionário de Oxford oferece pela primeira vez a palavra reencarnação como um dos seus verbetes. Então, não tem como ter na Bíblia. Agora, isso não é o mais importante. Ah, isso não é o mais importante se é reencarnação, se é ressurreição, porque corre o risco de você discutir com o seu parente se é reencarnação, se é ressurreição. E perder o de melhor que a gente tem, que é a identidade das coisas. Então, se ele é adventista, aproximemos-nos dele para celebrar aquilo que o Cristo propôs. Porque o próprio Cristo não foi enfático na discussão sobre essas questões, porque muito mais importante do que se é palingenesia, renascimento, reencarnação, ressurreição, Gilgulim Nechamot. O interesse que seja, o mais importante é o amor. Então, a gente senta na mesa, período de Natal, para falar sobre vida, sobre Jesus, sobre o amor entre as criaturas, sobre o amor ao próximo, sobre a necessidade de sermos bons. Porque compreender a reencarnação pode até ajudar nas nossas vidas, mas não nos salva. Agora, o amor. O amor salva sempre. O amor liberta sempre. O amor nos ilumina sempre. Então, nesses dias de celebração de Natal, a gente silencia as discussões do cérebro e abre o coração para sentir em plenitude tudo aquilo que a mensagem tem para nos oferecer. Até porque pouco me importa se eu acredito ou não na reencarnação, porque ela vai se manifestar em mim, eu crendo ou não.